Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita incrível, um salgadinho tipo nachos mesmo, low carb, ótimo para quem está querendo emagrecer e faz dieta low carb, para quem quer controlar o açúcar do sangue, essa minha receita não tem farinha de trigo, não tem glúten, tem muito menos carboidrato, é low carb apto para quem faz cetogênica e não tem fritura, você vai amar, com certeza, uma opção muito mais saudável para os seus petiscos do fim de semana. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida, saudável, que ajuda a emagrecer, você vai amar o canal. Então lembre-se, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também, não pula no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos de dicas e novidades, e eu mesmo, o nome aqui do canal, é o nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a nossa delícia, eu vi que é muito fácil de fazer, super rápido, e que os ingredientes, a quantidade, a informação nutricional, quantas calorias, carboidratos, fica sempre aqui embaixo na descrição, está bom? Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é o ovo, vamos furar aqui a gema, para misturar a clara com a gema, porque é importante para a nossa receita. Lembra que eu estou aqui no canal, um vídeo falando mais sobre o que acontece quando a gente come ovo todos os dias, se o ovo aumenta ou não o colesterol, a relação do ovo com o açúcar do sangue, com o diabetes, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição para você. Então, olha, dei uma misturada boa aqui, vou acrescentar aqui a farinha de amêndoa, que é uma farinha de oleaginosa, então, se você não tiver e quiser usar a farinha de amendoim, ou seja, pegar um amendoim cru e bater no liquidificador e usar aqui, pode ser, porque acaba aqui uma opção mais em conta, não é, mais barata, e às vezes é melhor para você ir no dia a dia. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais da farinha de amêndoa e da farinha de amendoim, não é, que elas compartilham muitos benefícios semelhantes, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Vou acrescentar aqui um pouco de linhaça moída, eu acabei de moer a linhaça antes de começar a gravar, que vocês sabem, não é, que eu já falei em outros vídeos, quando a gente faz isso, a gente consegue evitar aquele sabor rançoso da linhaça, da farinha de linhaça comprada pronta, e também consegue preservar mais os benefícios, não é, do ômega 3, não é, evitar aquele oxídico, aquele precursor, na verdade, os precursores do ômega que eles estão naturalmente presentes aqui. Vou acrescentar aqui um pouquinho de pimenta caiena. Essa pimenta caiena é opcional, mas como a gente pensa nesses nachos, nessa comida meio mexicana mais temperada, apimentada, eu achei que valia a pena botar. Eu amo comida apimentada, não é? Se você não quiser, não precisa. Vou botar aqui um pouquinho de sal, isso também é a gosto. Vou botar aqui um pouquinho de pimentinha do reino e um pouquinho de páprica, esses temperos são opcionais, são a gosto, você usa de acordo com o que você gosta. O que dá a cara mesmo de nachos vai ser a páprica, porque ela dá essa tingida para ficar meio laranjinha, sabe? Que nem aqueles salgadinhos que a gente compra pronto no supermercado. Então, ó, misturamos bem aqui. Vou acrescentar aqui um pouco de óleo de coco, e para dar o ponto dessa nossa receita, a gente vai usar uma outra farinha low carb, que é fantástica, para justamente juntar tudo, não é? Fazer com que tudo fique mais unido e absorvido, que vai ser a farinha de coco. Ela também é muito rica em fibra e ela não tem gosto de coco. Então, se você, ah, não gosto de coco, Patrícia, não é coco ralado, é a farinha do coco. Eu também tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre ela, os benefícios dela, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Agora a gente dá uma boa misturada nisso tudo aqui, esperar a farinha de coco fazer o papel dela, que é justamente absorver parte desse líquido que está aqui, até formar uma massinha mais maleável. Então espera aí que isso vai acontecer, tem que esperar uns minutinhos mesmo, e aí eu já volto para a gente fazer a abertura aqui da massa e finalizar. Espera aí. Olha que legal como a massa fica. Foi só o tempo de eu pegar aqui o papel vegetal mesmo, e organizar as coisas, olha como ela fica tipo uma massinha mesmo. Então espera aí, não sai botando mais farinha de coco, porque senão não vai dar o ponto, está bom? Por cima aqui então eu vou colocar um outro pedaço de papel e vou abrir, até ficar bem fininha. Então vou abrir isso aqui primeiro, que é o que a gente precisa, porque quanto mais fininha você abre, mais crocante vai ficar. Pensa nisso, está bom? E o ideal é que a gente faça assim com um rolo ou com uma garrafa para ficar mais uniforme, não é? Então vou abrir aqui direitinho, e aí eu já volto. Espera aí. Olha, eu fui cortando, moldando aqui, tipo um Lego mesmo, para ficar do tamanho da minha assadeira. O ideal é que a gente faça as marcas antes de levar para assar, porque depois a gente solta com mais facilidade, não vai ficar um bloco todo bem crocante, e aí na hora de você quebrar, de você soltar, vai quebrar, não é? Vai despedaçar tudo. Então, pode fazer da marcação que você quiser, se você quiser fazer assim, tipo quadrados, pode ser. Eu vou tentar fazer mais com uma cara assim de nato, mais pontudo, mas fica a seu critério. Olha, eu vou fazer as minhas marcações aqui, e aí eu já volto, espera aí. Então, olha, eu já terminei aqui de cortar, não é? Fazer as pré-marcações do tamanho, mais ou menos, de um salgadinho desse de pacotinho. Vou levar agora lá para o forno para assar, e na volta eu te mostro a consistência que fica e quanto tempo levou. Espera aí que eu já volto. Gente, 15 minutos, muito, muito rápido, eu vou te mostrar aqui na outra câmera como é que eles ficam. Olha, eu vou soltar aqui para você ver, um até já soltou aqui antes, porque eu queria ver se já estava bom, olha aqui, como quando a gente marca, é mais fácil de soltar tudo. Você pode botar assim mesmo, lá na sua mesa para servir, ou você pode botar por cima um pouquinho de páprica também, para ficar com mais cara ainda daqueles salgadinhos, não é? Eu vou soltar eles aqui com calma, mas você está vendo assim, super tranquilo, está bem crocante mesmo. Vou polvilhar um pouquinho de páprica aqui, para ficar mais vermelhinho, não é? Até porque esses salgadinhos costumam ter um pozinho em cima, se você quiser fazer uma misturinha de queijo parmesão com páprica, pode ser também. Me conta aí o que você vai colocar nos seus salgadinhos, ou se você vai fazer puro, porque puro assim também está super bom. Vou terminar de soltar aqui, espera aí. Gente, então, eu tenho uma páprica aqui, se você quiser botar um pouquinho de pimenta caiana, também pode, tranquilo, eu já estou passando aqui, botando em cima, fica muito parecido, não é? Com aqueles salgadinhos, só que pensa que isso aqui é páprica real, não tem glutamato monossódico, não tem mais sal, não tem nada assim industrializado, um tempero saudável. Então uma ótima adição para você acrescentar aí no seu dia a dia. Lembra que eu tenho no canal um vídeo falando sobre os benefícios da páprica, inclusive aqui, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E lembra que esse salgadinho, além de não ser frito, tem muitas gorduras saudáveis, boas, não é? Então, olha, muito bom. Vou terminar de passar aqui todos, você está vendo que vai levar um tempinho, não é? Está melhorado demais assim, e aí eu já volto, espera aí para te mostrar. Impressionante, não é, gente, como fica idêntico depois que passa na páprica. Se você quiser, você pode botar parmesão ralado também, junto com a páprica. Olha aqui, olha. Viu? Fez até crack. Quanto mais fininho você fizer e mais tempo ficar no forno, mais crocante vai ficar. Lembra que você pode comer com o que você quiser, guacamole, amonete de abacate... Me conta o que você costuma usar aí nos seus nachos. Vou adorar ver o seu comentário. A gente gosta de fazer aquela carne moída tipo chilha, não é? Botar também, fica super bom. Me conta o que você adora comer, assim, de petisco. Lembra que isso aqui também vai lá para minha playlist de petiscos saudáveis, sem fritura. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Dá uma olhada nessas playlists, curte esse vídeo aqui, que eu sei que você gostou. E é isso, me ajuda também. E compartilhe com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E agora sim. Hum... 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 Gente... Hum... Com certeza você vai amar. Faz aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum... Hum... Hum...